Eu vim trazer mais uma dica que vai trazer muita utilidade e economia pra você aí na sua casa Então gente, é uma dica super eficiente, super simples, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Na casa aí de vocês Se na sua pia, tá vendo essa bucha aqui, ó? Que tá vazando água aqui, tá escorrendo água, né? Se a sua bucha na sua pia, ela fica jogada assim, ó, fica caída, né? Você não tem aonde colocar e ela tá sempre encharcada Isso diminui a vida útil da sua bucha também, quando ela fica sempre encharcada E aumenta a quantidade de bactérias nela também Então, eu vou trazer uma dica pra vocês aqui, super simples, né? Utilizando aqui uma embalagem vazia, tá? De shampoo Você pode tá fazendo essa dica também com a embalagem vazia, por exemplo, de garrafa pet, tá? Eu vou fazer com a de shampoo aqui, porque eu acho a embalagem um pouco mais bonita, né? E essa é uma dica também ecológica, tá pessoal? Olha só, eu vou dar início aqui É muito, muito simples, vai precisar só de uma embalagem vazia, né? Aqui e uma tesoura, tá? É bem simples, a gente vai pegar essa embalagem vazia aqui E a gente vai ter que fazer um corte nela aqui, tá pessoal? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, ó Vou fazer bem certinho pra vocês verem, né? A gente vai arrancar aqui essa parte de trás aqui, tá vendo? Enquanto eu vou cortando aqui, pessoal, já aproveita e me conta de qual cidade você tá me assistindo, tá? Pra eu poder passar, né? E cumprimentar você e a sua cidade, tá? Mandar um abraço pra você e pra sua cidade Se gosta de dicas como essa, né? Não esquece de deixar um like pra gente Então, a gente fez a primeira parte aqui, né pessoal? Que é arrancar aqui essa parte de cima Agora o nosso próximo passo é o quê? A gente pegar aqui a parte de trás, tá? Escolher aqui mais ou menos, ó, uns dois dedos aqui, né? Pra gente poder cortar Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou calcular aqui mais ou menos dois dedos E a gente vai dar um corte aqui reto aqui, ó Até mais ou menos esse ponto aqui, ó Tá? Aqui mais ou menos tá bom Aqui assim, ó Aqui, né? Eu vou dar um outro corte aqui Pode ser que não fica bem certinho assim, né pessoal? Mas, ó Quando você for fazer na sua casa aí Você vai fazer um pouco melhor, né? Você pode tá medindo Pode tá pegando uma régua, uma régua, né? Alguma coisa assim E medir mais certinho, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó Tá? Esse tipo de corte aqui Agora a gente vai vir aqui com a tesoura, ó E a gente vai circular aqui, ó A gente vai precisar circular Tenta fazer o mais retinho possível, tá? O meu não vai ficar tão reto assim, né? Porque eu tô demonstrando aqui pra vocês, ó Então, eu não vou fazer assim tão caprichado, tá? Mas, ó A gente precisa circular certinho aqui, tá? Pessoal, ó Como tá com um pouquinho de shampoo aqui, né? Eu vou bater uma aguinha aqui rapidinho Enquanto isso Se você ainda não se inscreveu no canal, né? Se você conheceu aqui a gente Caiu de paraquedas aqui no canal E não conhece a gente ainda Se inscreva no canal, tá, pessoal? A gente sempre tá postando dicas como essa, né? Dicas de beleza Dicas úteis pra sua casa Dicas que fazem você fazer economia, tá? Que ajudam você a fazer economia na sua casa Então, vale a pena se inscrever aqui no nosso canal, né? Pra não perder nenhuma dica, tá bom? Então, ó Lavei aqui, pessoal E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Vai vir aqui nessa parte de cima, tá? Aqui, ó E a gente vai ter que fazer Um cortezinho de lado, assim, ó Igual eu vou mostrar pra vocês A gente vai vir aqui Vai dar um cortezinho Mais ou menos aqui, assim, ó Assim Um cortezinho bem pequeno, né? E a gente vai ter que fazer meio que um círculo, tá? Calcular Aí, né? Um Um círculo, ó Aqui, assim, ó O círculo não vai ficar 100%, né? Retinho, né, pessoal? Porque, como eu disse Eu tô fazendo aqui rapidinho, né? Pra mostrar pra vocês, ó, tá? Mas, ó A gente tem que fazer meio que um círculo aqui É que tá um pouco difícil de fazer aqui Né? Porque tá meio que escorregando aqui, ó Né? Mas, ó Mais ou menos isso, ó Que a gente tem que fazer, tá bom? Igual você tá vendo aqui, ó Aí ficou, né? Esse círculo, esse furo aqui no meio, né? Que vai ser o nosso encaixe, tá, pessoal? Você pode tá tirando isso aqui, ó Né? Essa Essa parte aqui do Da embalagem, né? Se você quiser, ó Você vê que é bem simplesinho de tirar aqui, ó Tá vendo? Ó Eu não vou tirar agora porque, né? Pra Senão vai demorar muito, né? Mas, assim, basicamente é isso, ó A gente vai pegar e vai encaixar aqui agora, tá? Na nossa pia, ó A gente vai fazer o encaixe, né? Você pode até tá colocando alguma coisa aqui, ó Na lateral aqui, né? Pra ele fixar melhor, tá? Então, pessoal, olha só Eu fixei ele aqui, né? E agora a gente vai pegar aqui a nossa bucha, né? A nossa esponja E Ela vai, ela Justamente esse furo aqui embaixo, ó Dela, né? Que tem aqui Essa partezinha que é aberta aqui, ó É a parte que vai ficar escorrendo a água da bucha, tá, pessoal? Então A gente vai simplesmente, ó Encaixar a bucha aqui Ó E pronto, pessoal, ó Quando você não tiver usando, né? Você Não tiver usando sua bucha Você pode deixar aqui pendurado, né? Como eu disse, você pode dar um jeito de fixar mais forte aqui, né? Caso não fixe bem Aqui no meu caso já fixou bem, tá? E a bucha é bem leve Então nem vai precisar Mas aqui, ó Repara que fica pingando aqui Deixa eu pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, ó Ela vai ficar pingando aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo, pessoal, ó Ela fica pingando, ó E a sua bucha Ela não vai ficar molhada, tá? Porque ela vai ficar escorrendo a água da sua bucha E é um lugarzinho aí Mais higiênico pra você estar guardando a sua bucha, tá? Em vez de você simplesmente Deixar ela aqui em cima, né? Colocar assim aqui em cima e pronto, né? E ela vai ficar sempre molhada, ó Encharcada, né? Então Aqui é um lugar excelente, né? Essa dica é excelente Pra você utilizar aí, né? Um material que você ia jogar fora, né? Você vai reciclar ali uma embalagem, né? Ou de garrafa pet Ou uma embalagem aí De De shampoo, né? Ou condicionador Alguma coisa assim E você vai conseguir Uma dica Excelente como essa Pra você poder Guardar a sua bucha, tá bom? Então, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa um like pra gente Compartilha essa dica Com o máximo, né? De pessoas possíveis, né? Com o maior número de pessoas possíveis Pra todo mundo conhecer Essa dica simples aqui Só que De muita utilidade, né? Pra você fazer Aí na sua casa, tá bom? Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Então eu vou ficando por aqui